É o Prince que acha errada, gosto muito dessa vida Ah, uau, MC Liga, então faça porra Ô mina esperta, pensa que me engana Me chama num pá um, em cima da tua cama Pode me usar, eu só quero gozar Tu fala que me ilude, mas tu volta pra sentar Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora Eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja assim Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá tô pumba com o amigo, aqui tô pumba com a gente Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá tô pumba com o amigo, aqui tô pumba com a gente Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Minha boquinha faz coisa que sua mente não esquece Eu só quero gozar Tu fala que me ilude, mas tu volta pra sentar Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida, esteja ciente Só não vem de compromisso, vida, esteja ciente Só não vem de compromisso, vida, esteja ciente Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá com o pumba, com o amigo, aqui com o pumba, com o mague Minha bequinha faz coisas que sua mente não esquece Minha bequinha faz coisas que sua mente não esquece Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá com o pumba, com o amigo, aqui com o pumba, com o mague Minha bequinha faz coisas Pumba lá, pumba aqui Minha bequinha faz coisas Pumba lá, pumba aqui Minha bequinha faz coisas Pumba lá, pumba aqui Lá com o pumba, com o amigo, aqui com o pumba, com o mague